O primeiro grupo de refugiados sírios do ano do projeto Corredor Humanitário chegou esta semana à Itália de avião pelo aeroporto do Fiumicino, em Roma. Este é um projeto que junta associações italianas, católicas e protestantes. Começou em 2016 e, sem recorrer a fundos públicos, conseguiu fazer entrar em Itália mil refugiados oriundos da Síria via Líbano. O processo tem agora continuidade e, entre o novo grupo, está a família de Maher Hadwan. No Líbano é muito difícil conseguir tratamento quando estamos doentes e não temos dinheiro, e nós não tínhamos. Vivemos num subúrbio da classe operária, num apartamento partilhado e sem imobília. É muito difícil encontrar um apartamento decente ou colocar as crianças na escola. Tivemos duas oportunidades para fugir das condições difíceis. Estávamos a viver em Damasco. Por causa da guerra tivemos de fugir para o sul do país, mas também tivemos de fugir da nossa terra natal devido às condições difíceis, não só económicas, mas também porque o Daesh estava a aproximar-se. Não existe na Síria, de uma forma geral, nenhum local que esteja longe da violência. Não há sítios a salvo do terrorismo. Quando as coisas acalmaram na Síria, talvez possamos regressar. Este é o primeiro grupo a chegar este ano a Itália, integrado no projeto Corredor Humanitário, que agora também já envolve a França e a Bélgica. E agora estes 30 sírios têm uma nova vida à sua espera em Itália. Eloisa Covelli, para Euronews, Roma Fiumicino.